E vocês me pediram pra comentar sobre os novos lançamentos de uma linha que sempre foi empolgante da Xiaomi, a linha T. Mas esse 12T Pro e 12T, apesar de algumas coisas legais, tem detalhes aí que são inaceitáveis pelo preço de 750 euros, cara. Em 2022, o mercado ficando cada vez mais complicado e nessa faixa de preço, a Xiaomi não tem um custo-benefício tão interessante como em outras linhas. Vou comentar com vocês nesse vídeo aqui e se você concorda comigo, comenta ou me diga a sua opinião se você discorda. Deixa o like se ainda não fez isso. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever. E bora lá! E é isso mesmo, galera. Mais lançamentos da Xiaomi. A Xiaomi é uma máquina de lançar aparelhos assim como a Samsung e outras empresas Android, principalmente. Ele tem aqui o Xiaomi 12T Series, né? O 12T e o 12T Pro. O mais caro deles, o 12T Pro, cara, 749 euros na versão de 128. Chega até 950 euros, gente. Não tem condição. Não tem condição. 200 megapixels de câmera. O Motorola é de 30 Ultra também tem e ele custa 500 euros lá na China. Então, beleza. 750 euros, 200 megapixels, Snapdragon 8 Plus G1, 120 watts de carregamento, 120 Hz, Crystal Res, AMOLED Display, Crystal Res. Tô lendo aqui no meu Z Fold 4, mas vocês vão ter aí na tela também as informações. Então tá aqui. Faça os momentos mega. Tem um sensor de 1 barra, 1,22. Então não tem um sensor de 1 polegada. E olha só, Snapdragon 8 Plus G1, beleza. Só que a câmera auxiliar, gente, auxiliar de um celular de 750 euros. A câmera auxiliar dele de 8 megapixels ultra-wide, um sensor miserável, baratíssimo. E ainda um sensor macro de 2 megapixels, gente. Que que é isso? Aí, beleza. Temos ali uma selfie de 20 megapixels que a gente sabe também que não é uma primazia. Então a gente tem um sensor bom de 200 megapixels, um sensor novo, mesmo que o Motorola tá usando aí. Com o software da Xiaomi que a gente sabe que é cagado. E os auxiliares, 8 megapixels ultra-wide, que é uma câmera que a gente usa cada vez mais, e 2 megapixels. Megapixels não quer dizer tudo, né? Mas sensores antigos, sensores fracos, sensores baratos. Nas auxiliares, num celular que custa 750 euros na versão mais barata, que custa 900 euros na versão superior. 900 euros, cara. Você compra 799 é o preço do iPhone 14, pra vocês entenderem. Tá por 749 a versão básica do Xiaomi 12T Pro. Ah, mas o Xiaomi 12T Pro é melhor que o iPhone 14. Beleza. Mas é pra vocês entenderem que o software que é super caro. Ele vai chegar aqui no Brasil acima de 4 mil reais, gente. E apesar de ter uma tela 6.67, que é 1.5K, 120 Hz, 480 Hz de taxa de amostragem, então vai ser muito bom pra quem quer jogar. Ter o Snapdragon aí, ele tem Gorilla Glass 5, 1200 de nit, nit de pico, beleza? 8 ou 12 GB de memória RAM LPDDR5. 5.000 mAh com 120 watts. Lançado no Android 12, não faz o menor sentido. Já temos o Android 13 e a Xiaomi garante 3 anos de atualização. Então ele vai chegar até o Android 15, porque ele tá lançando no 12, não no 13. E 4 anos de patch segurança. Até 849 euros. Não faz sentido. Xiaomi 12T. Vamos ver. 599. Um pouquinho mais barato. Vai custar lá fora 3 mil a 3.300 reais. Beleza? Vem com 108 megapixels na sua câmera. Vem com material de 6.67 polegadas, 1.5K também, 120 Hz, 480 Hz de amostragem, a mesma HDR10+. Gorilla Glass 5. Vem com MediaTek Dimensity 8100 Ultra. É o 8100 Ultra, mas o OnePlus Ace com Dimensity 8100 Plus e o Realme GT Neo 3 com Dimensity 8100, você já compra por 2 mil reais, 2.200 reais, 1.900 reais. Este aqui tá lançando por 3.300 com a versão Ultra desse SOC, que é um SOC excelente. A MediaTek tá fazendo cada vez processadores melhores, mas é um processador intermediário. Não é processador top de linha e você vai pagar mais de 3.300 reais. Dá pra comprar vários celulares que você entrega um 8G em 1 com este preço. Que tem 108 megapixels na principal, 8 megapixels de ultrawide, um sensor ruim e 2 megapixels macro. Então tem duas auxiliares horríveis. 5.000 mAh de bateria, 120 watts, tem ali NFC, sensor debaixo da tela, 205 gramas, 8.6 mm. 205 gramas é bastante também, com os mesmos 3 anos, vem no Android 12, vem até o Android 15. E o preço de 599 para 8,128 e 649 para 8,256 euros. Euros, gente. Tá muito caro, é uma linha... O Xiaomi 11T, 11T Pro, eu não sei o preço de lançamento em euros, né? Mas é assim, o câmbio favorecia um pouco mais, porque eles chegaram aqui baratos. O câmbio tá desregulado, não é culpa da Xiaomi, que o nosso mercado tá com o câmbio zoado. É problema do Brasil mesmo isso, né? Não é problema da Xiaomi. Mas por este preço é uma linha que já não é mais atrativa para nós brasileiros. Como eu disse, por 50 a mais, 50 dólares a mais, 789 dólares, é o preço base do iPhone 14. 799 é o preço base do iPhone 14, que é um celular caro. Xiaomi 12T... Xiaomi 12T não é a linha principal da Xiaomi. É a linha que geralmente vinha custo-benefício, que trazia aí o Xiaomi 12 mais próximo. Só que agora teve o Xiaomi 12 pequenininho, né? Então seria o 12 Pro. Então tá trazendo o Xiaomi 12 Pro mais próximo do público, com mais recursos, meio ano de atualização. É o intermediário entre o Xiaomi 12 e o Xiaomi 13. Como se fosse um Xiaomi 12S, mas que já saiu também. É o Xiaomi 12SS. É a linha T. E agora, cara, tá zoado. Porque esse preço simplesmente não dá, gente, para nós brasileiros, a linha T. Tem a linha 12 já, por menos que isso, que entrega o 8G em 1, né? Não é o 8 Plus em 1, mas que entrega muito. Talvez até melhor ali nos sensores auxiliares. E tem outros celulares mais interessantes pelo preço. Os próprios Zenfone 9 têm auxiliar mais interessante que esse. Tem o Snapdragon 8G em 1. Temos aí o OnePlus 8, como eu disse, na linha do Xiaomi 12T, com o Dimension 8100 Plus. Ou 8100 Max, mas que não é o 8100 normal do Realme GT Neo 3. Temos o Realme GT 2 Pro, com câmeras bem melhores que essa do Xiaomi 9T. E custando menos do que esses 600 euros. Tem muita coisa bacana no mercado que custa menos que o Xiaomi 12T, que é melhor que ele. E ele vai ter que baixar de preço rapidamente. A versão global é mais cara que a versão chinesa, mas é a versão que a gente quer comprar, que vocês querem comprar, né? Eu não ligo muito pra isso. Porque às vezes você compra chinesa e troca ROM e não funciona NFC, ou não funciona o aplicativo de algum banco. Eu gosto da linha T. Eu sempre gostei, sempre achei legal. Mas eu acho que tá muito caro. Eu acho que realmente tá ficando melhor, mas tá ficando num ponto de preço que não vale a pena comprar. Eu nunca deixaria de comprar um iPhone 14 pra pegar um Xiaomi da linha T. Porque a revenda do iPhone é melhor, ele é melhor pra vídeos, tem uma câmera auxiliar melhor, ele tem um software um pouco melhor, mais atualizações de software, um processador muito competente também. E cara, eu não consigo entender. Essa linha T tinha que ser 450, o 12T, e no máximo 599, o 12T Pro, pra concorrer com os outros players do mercado que a Xiaomi consegue concorrer. Ela não consegue concorrer com o S22, com o S23 que tá chegando. Ela não consegue concorrer com o iPhone 14 na linha que nem é a linha top dela. Não é o Ultra, não é um 12T Ultra, sei lá. É a linha custo-benefício, é a linha que era pra ser mais abrangente, que era pra ganhar uma parcela do mercado que tá ali entre o Galaxy A e o Galaxy S Ultra. Ou entre o iPhone SE e o iPhone 14, que quer uma coisa intermediária com o melhor preço. Agora por 749, por 899, não tem condição, gente. Essa é a minha análise, vocês me diram a minha opinião e eu falo isso. Não tem condição, esse preço é impraticável. A versão chinesa custa menos e vai despencar rapidamente. Então se for comprar a Xiaomi 12T e 12T Pro, a versão chinesa. A versão global é sem condição, os preços estão muito altos. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau!